Olá, nós estamos aqui no Angorangora e quero mostrar para vocês um pouquinho do que nós estamos vendo aqui. Nós acordamos bem cedinho, agora deve ser umas 6h40 da manhã e os hipopótamos estão dormindo ainda. O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? É uma mena. O que é que é que é que é que é? Obrigado.